Então, apareceu aqui a Babi. Eu no comando. E essa roupa é do quê? É de aeromoça. Não, aeronáutica. Aeronáutica. Por quê? Nós estamos num negócio de paraquedismo. Ou seja, elas não vão gravar clipe coisa nenhuma. Assim que elas chegarem, será dada a informação... Que elas vão saltar. E fazer o quê no salto? De biquíni, cantar ainda. A música? Na voz. As guelas. Entenderam? Não consigo ser mais claro. Não, deu pra entender, deu pra entender. Como a gente vai gravar um clipe com esse frio? Ué, no estúdio, né? Não, não é estúdio. Babi, já que você é assistente de direção, normalmente eu escrevo alguns recados pro editor pra ele saber o que ele pode valorizar. Então eu quero que você escreva um papel falando Editor, focar na atenção das meninas. Diretor. Editor. Editor. Editor, foca na expressão das meninas. Tensão. Na tensão. Vai de novo. Diretor, foca na... Editor, car... Oi, 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 oi. Bom dia! Deixa ela sair, deixa ela sair. Gente, que cara é essa de desanis? Vocês podem tirar os óculos, por favor? Pra todo mundo ver a cara de vocês, de um linchado. Vocês vão ter que cantar a música que vocês gravaram no estúdio ontem, saltando de paraquedas. Largou o paraquedas. Hã? Ai, não. Isso aqui é um treinamento de voz. A voz de vocês vão chegar num tom maior, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, que lá em cima vocês vão chegar no alto, no alto da sua voz. Lembra que ele pediu pra vocês alcançarem notas altas? É, isso que eu tô falando. Alguém já saltou? Pela cara de vocês, não. Certo? Vai ter o pessoal aqui da escola de paraquedas. Vocês vão ter as noções básicas, vão ter que assinar um termo isentando a produção da band. Se vocês morrerem, a culpa é de vocês, entendeu? Não, eu não quero... Sem comentários úteis. Sem comentários úteis. Para os adolescentes verem que eles gostam muito, vocês estarão de biquíni nesse frio também. Ah, não. Tem ambulância ali, tem o rabecão ali encostado. Se alguém já perecer, já coloca no caixa. Já tá com o banco da funerária aí também, né? Isso, o rabecão é funerária. A gente ainda tá deixando vocês saltarem com o instrutor. Por mim, vocês saltavam sozinhos. Pô, Babi. Pô, Babi. Vai. Alguém já sofreu alguma coisa assim lá em cima? Já teve um desmaio, um surto, um vômito, um sei lá, qualquer coisa assim? Já. Você já teve uma experiência radical? Ah, eu já escalei. Bosta, não é nada de radical. Quer comer? Não, não. Sorrindo. Você já deu encoxada em alguém? Não, é tudo encoxada técnica. A hora que eu tiver isso, abre os braços. Ah, já tô nervosa. Eu acho que elas são todas arregatam, todas com medo. Não vou mentir, eu tô com muito, 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 muito medo. Vai, dá uma palinha aí que você vai cantar. O mais importante da matéria de hoje não é o salto, e sim em se cantar. Lembrar que vocês estão lá em cima, e tem um, um... E tem tipo um objetivo, que é o canto, chegar na nota mais alta de cada voz. Ô moço, quantas alturas, quanto de altura tem? Quais alturas? Quais alturas? Tenho medo de andar de avião. Se eu achar que eu vou ter um troço. Não foi, não. Tenho medo de andar de rodas gigantes, tem medo de tudo que tem em altura. Vou te puxar junto, hein, Giba? Ô mãe, calma. Então, é o seguinte, não tem mais muito o que falar. Cada um faça a sua parte direito. Can... Quer falar? Não, por favor, Hebe Camargo. Pode falar o quanto você quiser. Vou receber vocês aqui com chazinho, quando vocês chegarem pra aqui. Muito medo? Não vou, bolinha. Medo é o apelido. Beleza? Pessoal que vai dar a encoxada, pode encoxar. Muito cuidado com a Carolzinha, por favor. Eu só vou falar uma coisa. Cala a boca quando eu falo junto, car... Filha de uma... Filha de uma... Me pariu! Me pariu! Me pariu! Não posso acreditar, me pariu! Eu sou um... Eu sou um... Paraguasi, na p**** de tu madre! Pra enquecer o p**** do cabeçal, assina a p**** de tu madre! Vamo lá! Vamo lá! Boa! Falta! Boa! Agora quem vai enrabar pode ir lá! O pneu tá que nem o André, ó! Hahahaha Meninas, se vocês estiverem muito desesperadas, fiquem batendo asa, tá bom? Ai, c****! Ai, c****! Ai, c****! Eu tô aqui, não? Eu sinto muito! Tô ficando enjoada! Ô, motorista, baixa, filhada, mãe! É mentira! Não, motorista! Olha o poste, motorista! Para, motorista! Pelo amor de Deus! Não doando, essa p**** vai cair, cara! Faz aí! Pode fazer nele! É fetiche! Narizinho, tá solto o teu? Era pra tá preso isso! Não tem problema, porque se ela escapar do equipamento, eu seguro pelo cabelo, fica tranquilo! Agora vai abrir a porta! Não esquece de cantar! Abriu a porta, Jibá! Eu quero mais isso! Canta, Carol! Tô, Tô! Tô, Tô! Gostou, Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô! . . . O que é isso? Música . Eu não podi acreditar muito". O corte anos, infe! Calopeia! Oiô, iô, iô. Eu quero parar. Vamos lá, vamos cantar, Carol. Desenho, solteiro, vá para ganhar o seu coração. Desenho, saudade, meteoro da paixão. Seja moreno, Loura, vem balançar, cantando para o show. Não lembro mais da música. Desenho, Loura! Oi, oi, oi. Vamos, vamos. Desenho, solteiro, vá para ganhar o seu coração. Ah, como é bom poder sonhar. Poder te amar, poder sonhar. Você cantou? Cantei umas três vezes. Você gostou? Não, gente, dá muito medo. Você cantou? Cantei. Bem? Tá passando mal, bolinha. Você quer vomitar? Tá mais legal do que tá chorando. O que que é isso? Ganho? Ai, que nojo. Tô surda. Você tá bem? Não, nada, tá doendo. Ela cantou? Cantou. Você tá viva? Não, não. Olha lá em cima ainda. Eu não tô escutando nada. Tá doendo meu ouvido, eu não tô escutando direito. Quando estoura o tímpano é assim mesmo. Não dá pra cantar bem lá no ar. Dói todo o ouvido, dói a perna, tem muito ar. Entrevistando sou eu. Horrível, pelo amor de Deus. Eu achei que seu silicone deu uma entortadinha. Cantou. A rei tá passando mal. Ela tá branca, ela tá parecendo uma folha, gente. Uma folha? Que folha? Folha de papel, se não deixar eu terminar de falar. Eu tô preocupada com a menina, tadinha. Tá nada. Você tava rindo até agora. Relaxa, já tá no chão, já acabou. Não, não é isso. Você quer vomitar? Claro. Você quer vomitar? Não, não. Olha a sombra. Olha a sombra no rosto dela, Babi. Vomita no bolinho. Olha a sombra no rosto. Calma. Você não quer ser assistente de direção? Caramba. Serve a minha? Agora vamos parar com essa choragem. Todo mundo já viu que você passou mal. Vamos aproveitar que o André tá no avião, que ele não tá aqui pra encher o saco. Vamos terminar a matéria. Será que aconteceu alguma coisa com o André, gente? É isso aí, gente. Foi ótimo pra mim. Eu adorei. E foi sensacional. Mas vocês não são tão corajosas assim, não. Tá, tchau. 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 Tá, tchau. É, tchau, tchau. Então vem lá. Ei, tchau. E aí, tchau?